Essa é a banda Degra 1 que vem lá de São Miguel do Oeste, vou falar com o Anderson, boa noite aí rapaziada, obrigado pela presença de vocês no Radar dessa sexta-feira. Cara, quantas horas de viagem Anderson? E aí Pia, salve salve, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade que o Radar tá dando a Degra 1, olha a viagem é longa pra caramba, são sete horas de viagem, nós fizemos o percurso em sete horas, é longa, é cansativo a viagem, mas vale a pena, vale a pena, obrigado pela oportunidade. É mais perto vir pra Porto Alegre do que curtir uma praia lá em Santa Catarina? Justamente, e olha que a praia é dentro do nosso estado, então é mais próximo vir visitar o Radar que é no estado vizinho do que pegar uma prainha, mas que nada, daqui a gente soca direto pra Tramanda e tá resolvido. Cara, mas lá, naquele lado lá no Oeste tem bastante gaúcho também, não tem? Tem, tem bastante, é um celeiro de gaúchos, inclusive eu sou um deles. Nosso baterista é daqui, né cara? Eu sou daqui, então, retornando às origens. Cara, e também é bem pertinho da Argentina, né? Rola um intercâmbio lá cultural, cara. Rola bastante alfajor, rola um intercâmbio bacana. Alfajor, o doce tá garantido no final de semana. São setenta quilômetros da nossa cidade até a divisa. Setenta e dois, mais ou menos, pra não mentir e nem ficar pra baixo, eu acho, setenta e dois quilômetros, cara. É, justamente. Cara, e você sendo Santa Catarina, claro, com essa influência gaúcha que rola por lá, né? Mas, e qual é a motivação de vir até o Radar e fazer um som aqui, cara? Rio Grande do Sul é o celeiro do pop rock. Rio Grande do Sul é o celeiro do pop rock e o Radar, acima de tudo, já revelou inúmeras bandas pro cenário nacional. Então, a Degra 1 quer ser uma delas e quer fazer parte desse, dessa carta de bandas que o Radar revela pro cenário nacional. Nós conhecemos também a abrangência do Radar e a credibilidade do programa. Então, é claro que pra Degra 1, com o nosso objetivo aliado ao que o Radar proporciona, então era o tiro certo. E aqui estamos nós. Legal, bom receber vocês. A banda iniciou em 2006, né cara? Isso, 2006. Mas mudou um pouco a formação, apresenta aí quem tá na banda hoje. Então, eu, Anderson Bateria, o Cleiton Belusso, que é o nosso baixista, o Bira, que é o único integrante original desta banda, desta nobre banda, é o vocalista, o Daniel Teoc, que é o baixista e o Marcos Jarossesky, que é o guitarrista. Daniel é o guitarrista, o Marcos é o guitarrista. Olha só uma curiosidade, essa banda é uma integração regional também. Eu sou aqui de Porto Alegre, mas agora eu resíduo em São Miguel do Oeste. O Bira reside em São Miguel, o Cleiton veio de São Paulo, o Daniel reside em Chapecó e o Marcos mora em descanso. Cada um mora em uma cidade e a gente consegue se encontrar no final de semana e nas datas de shows, é claro, pra cumprir a agenda da banda. Então, isso que é bacana e acaba fortalecendo também o elo musical entre a gente. Muitas vezes, cara, as bandas são formadas assim, ainda mais vocês, que são bem garotos ainda aí. Algumas vezes. Amigos de infância, né? E vocês, o que une mais essa banda de vocês, cara? Gostos em comum, principalmente. O gosto em comum pela música. Então, a banda, a degrau, ela foi consequência da nossa amizade. Nós tínhamos uma amizade colegial, então a degrau foi consequência dessa amizade. E o gosto em comum, as influências. Claro, ora, a gente diverge algumas opiniões, mas o gosto musical e a influência, ela é característica. É isso que nos traz até aqui. A gente até costuma dizer que muitas bandas, até quando começam, várias bandas, elas começam como banda e depois criam amigos dentro da banda. A gente fez ao contrário, a gente criou amigos pra depois cultivar uma banda. E eu acho que é isso que vem nos mantendo unidos, apesar de a Degra 1 já ter sido formada em 2006, como o Anderson disse. Eu sou o único integrante original da primeira Degra 1. Mas, enfim, o Anderson conheço desde moleque, o Daniel também, o Clayton chegou, já chegou chegando, baixinho do jeito que ele era, chegou chegando. O Cozido também, o Marcos, a gente foi pegando numa cidade. E é isso, cara. A gente, no princípio, basicamente era amigo, mas sem o intuito, ah, vamos ter uma banda. Mas, ah, Degra 1, massa, vamos voltar? Vamos. Aí que a gente decidiu voltar com a banda, mas com os amigos, não ao inverso, né? É importante o relacionamento também pras coisas funcionarem. Curizada, eu vou pedir pra vocês segurarem mais um pouco no programa. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer mais um som daqui a pouquinho. Com certeza, obrigado, Degra. E vou convidar vocês a assistirem uma reportagem sobre o Woodstock. Hoje está se comemorando 45 anos do Woodstock, né? O festival que aconteceu lá em 69, em Bethel, em Nova York. Foi do dia 15 de agosto até o dia 18 de agosto. E várias comemorações desse festival que mudou, né? O comportamento, né? A estética musical, protestos, né? Foi a mudança de vida de geral da galera. Totalmente, né, cara? O rock and roll também aí, trazendo várias influências também do rock, do blues, do country. Então, uma mudança comportamental, estética musical também, né? Protestos contra a guerra do Vietnã e envolvimento dos Estados Unidos. Alguns jovens querendo participar da guerra e outros não, né? Então, a gente vai assistir agora uma reportagem falando sobre curiosidades sobre esse festival. Já que a gente conhece tanto, mas vamos conhecer aí. Porque algumas bandas daquela época, importantes bandas que representavam também o rock and roll que estava sendo feito naquela época, representavam também o movimento hippie, mas acabaram não participando do festival. Confere aí. The Doors recusou o convite. O grupo pensou que seria uma imitação de segunda categoria do Monterrey Pop Festival. Mas se arrependeu depois. Além disso, há boatos de que a insegurança de Jim Morrison para se apresentar para grandes plateias também seria uma das justificativas para a ausência da banda. Já o empresário da banda, Led Zeppelin, recusou o convite, dizendo que lá eles seriam apenas mais uma banda. Decisão que teve como consequência uma bem-sucedida turnê durante o verão americano. Bob Dylan negociava, mas desistiu quando seu filho ficou doente. Além disso, eles já estavam tanto incomodados com o número de hippies acampados perto da sua residência, local onde originalmente aconteceria o festival. Jethro Toon não se apresentou, porque o empresário disse que seria um encontro regado de drogas, prostituição e hippies. Para a ausência dos Beatles, existem duas teorias. Uma em que John Lennon disse que a banda só tocaria se a Plastic On A Band da Yoko também tocasse no festival. E outra é que Lennon teve problemas com o presidente Richard Nixon para voltar do Canadá aos Estados Unidos. De qualquer forma, a banda já estava acabando e não se apresentava com a formação original há três anos. Claro que nada impediu o som destes artistas rolar muito pelos alto-falantes do festival, que é até hoje um dos principais e mais influentes festivais da história da música. Era isso então, o radar desta sexta-feira vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa que a gente preparou para hoje. Lembrando que esse programa é reprisado no início da madrugada. A partir de segunda-feira vocês também já podem rever esse programa entrando no site tve.com.br. Vai lá em radar e depois em vídeo. Segunda-feira quem vai estar fazendo o som aqui vai ser a banda Play Sound. Eles vêm lá de Santa Cruz. E o seguinte, segunda-feira tem a Play Sound, mas se tu perder o radar desta semana, vê se não perde da semana que vem. Quem teve por aqui a semana ontem foi a Mayla Hard, teve também o Egisto Dal Santo, teve também o Produto Nacional e teve também a banda Disco, o Lá de Caxias. Convidando vocês para ainda hoje, 10 horas da noite, eu apresento na FM Cultura 107,7 o programa Sexta Básica, duas horas com muita música brasileira. Quem vai estar por lá batendo papo comigo vai ser a banda Produto Nacional e também o JH da banda Freud Explica. Era isso então, agora eu já estou me despedindo. Por favor, banda Degra 1 fazendo mais um som e já agradecendo a presença de vocês no radar de hoje. Valeu? Vamos lá, rapaziada. Terminamos com uma recém-saida do forno, Insônia. Tô sem sono, cortando as estrelas E essa noite não tem fim O relógio tá correndo contra mim O tempo parece não passar, não passar Que irá surgir, o sol irá brilhar E esse tempo que passou Ficou pra trás Não quero dormir Não quero sonhar Não quero me arriscar Sonhar com você Amar outra vez Nunca mais Tô acordado, chorando, olhando a lua Aí vem outra lembrança sua A insônia que aumenta a escuridão Faz as lágrimas correrem sem parar Estou sabe sem saber Se amanhecer Ao ponto de chegar Outra vez anoitecer Não quero dormir Não quero sonhar Não quero me arriscar Sonhar com você Amar outra vez Nunca mais Amar outra vez Não quero sonhar Não quero sonhar Não quero me arriscar Sonhar com você Amar outra vez Nunca mais Sonhar com você Não quero sonhar Não quero sonhar Não quero sohar Não quero me arriscar Sonhar com você Amar outra vez Sonhar com você Nunca mais Amém